Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon FireRed aqui no canal Portal Sigma. É uma imensa honra e um grande prazer tê-los aqui conosco para mais um vídeo desse jogo maravilhoso aqui no canal. Vamos então dar sequência em nossa jornada por esse mundo Pokémon. E se você está chegando no canal Portal Sigma através desse vídeo, não deixa de acessar a parte 1, 2, 3, elas estão todas organizadas em uma playlist aqui no canal para facilitar a sua busca pelo conteúdo aqui no Portal Sigma. Se vocês querem ajudar o canal, se vocês gostarem do conteúdo e do material que aqui disponibilizamos para vocês, não deixem então de nos ajudar com o vosso like, inscrição, compartilhamento, tudo isso ajuda muito o nosso crescimento aqui no YouTube. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série, desse vídeo, tá bom? E aí já que assim você ajuda a gente bastante. Você também pode ajudar muito o canal se tornando um membro assinante do canal Portal Sigma. Os membros têm acesso a benefícios exclusivos no canal. Uma outra forma de vocês ajudarem muito o meu crescimento aqui no YouTube é adquirindo o nosso e-book. Ele está disponível para compra no site da Amazon. Eu escrevi e publiquei um livro. Ele está disponível lá no site da Amazon. O link para adquiri-lo está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Muito bem então, meus caros. Seguindo aqui a nossa jornada pelo mundo Pokémon, chegamos à cidade de Cerulean. Cidade bonita, agradável, com uma TV sonora muito aconchegante, muito harmoniosa. E nós vamos agora aqui no ginásio da cidade de Cerulean. Confrontar os treinadores e liste a qual é a líder do ginásio. O meu Pokémon está confuso agora. Isso não é muito bom, não é muito agradável. Eu estou em confusão ainda. Pelo menos eu consegui despedir o ataque agora, né? Ele está usando retirada e aumenta a defesa com isso. Eu não saí da confusão ainda. Eu preciso de mais algum ataque. Aí. Não caiu ainda, ele está com uma defesa muito alta. Vou acelerar aqui que eu consigo derrubar ele de uma vez. Derrotei o nadador Luiz. Não pode ser. E ganhei 64, Miquinha. É, eu estou enfrentando um ginásio de água, né? Que? E você? Sou mais que o suficiente para você. Misty não vai se incomodar. Dependendo muito a honra de sua líder. Muito bem. Fantista Diana. Gostaria de batata. Diana é o nome de uma deusa. Ficada de psicologia romana. Mandou um golzinho. Vamos usar o arranhão. Supersônico. Ah, eu não gosto desse ataque que deixa o meu Pokémon confuso. Mas não ficarei confuso. Vamos lá. Sai da confusão. Sai da confusão. Não machuque-se assim mesmo. Ah, isso é um agon. Esporte água. Essas confusões me complicam. Bicada. Por favor. Sai da confusão. Sai da confusão. Sai da confusão. Sai da confusão. Seu certo. Aí. Ataque crítico. Eu ganhei 450 de experiência. Eu passei de nível, hein? Nível 27. Isso é ótimo. Não. Cara feio. Eu não vou aprender. Isso. É um ataque, né? Esse ataque acho que deixa o Pokémon assustado, né? intimida ele. Talvez diminui o ataque ou a defesa. Eu não lembro agora. Mas ele tem essas características. Bom. Agora vamos aqui na bolsa. Antes de enfrentar a Misty, eu vou pegar e vou usar a poção, né? Eu usei uma poção, né? Uma poção normal. Subiu 20 pontos. Eu vou usar mais uma. Vamos acelerar aqui. Eu tenho só um Pokémon pra confrontar a líder do ginásio, né? Oi, você é novo. Apenas treinadores que tem uma política sobre o Pokémon vem aqui. Então, qual a sua pose quando você captura e treina Pokémon? A minha política com Pokémon tipo água é sempre ofensiva. É, tem pessoas que focam no ataque, na defesa, né? Essas coisas. Olha aí. Misty, líder do ginásio de Ceruleon. Gostaria de batalhar. E ela mandou o Staryon, né? Pokémon tipo água. Eu tenho Pokémon tipo fogo. Endurecer. Aumentou a defesa, não é? Moto. Ah, que seca! Nossa, moto! Reperação! É tipo um Absorb, né? Só que ela tira a energia do ar, né? Tipo, o Naruto tira a energia da natureza, né? A batalha aqui tá se intensificando. Porque eu tá recuperando a saúde, né? Gosto d'água. O Staryon pode ser violento. E foi. Toma mais de meia. Mas agora o Staryon caiu. Eu tenho que ganhar bastante experiência, hein? Quatrocento e oito. Tá bom. Staryon. Agora as coisas complicam. Porque o Pokémon é evoluído, nível 21. E isso pode ser crítico contra mim. Eu só tenho poção. Não tenho superpoção, eu fiquei confuso. Vou usar uma poção. Estrela cadente. Vou usar mais o opção, porque eu tô confuso. Parabéns acabe comigo por isso aí. Foi realmente super efetivo. Perdi. E eu tive que pagar ainda. Ah. Mai correu para o centro do Pokémon. E eu tenho um Pokémon. Ah. Que pena. Bom. Uma vez que eu perdi. Misty é muito forte, né? E eu também tenho um Pokémon. É, de fogo, né? As pessoas chamam isto de Ponte Pepita. Venha seus cinco treinadores e ganha um bom prêmio. Acho que é bom bastante, claro. Vai ser ótimo para eu poder passar o meu Pokémon de nível. Vou acelerar aqui, né, pessoal? Para eu poder passar ele de nível mais rapidamente. E aí eu posso confrontar a Líder Misty. É preciso que o meu Pokémon fique mais forte. Nível 27 não é suficiente, porque o meu Pokémon de fogo... Sendo o meu Pokémon de fogo, ele não tem as devidas atribuições para enfrentar um Pokémon de água de nível parecido. Só a segunda. Agora é sério. Então o primeiro não era sério. Subestimando o colega, né? O nome dela é Ali. Mandou um P.J. Arranhão vai resolver aqui. Pode. Vou mandar uns chamas ali, né? Brazos. Espero... Acho que eu enfrentar os cinco aqui. Eu consigo... Gosto tu! Recuperar o que eu perdi lá de dinheiro, né? Eu perdi quatrocentos e pouco de dinheiro. São cinco, né? Mas se cada um desse um pouco de dinheiro, eu já consigo recuperar aquilo que eu perdi. Aqui eu ganho quase duzentos. Vamos ver. Número três. Jovem time. Mandou um Sand Shui. Ataque com Braga. Nível 28. Aumentou ataque e defesa. SP, ataque, SP, velocidade e HP máximo. É, cansa. Aqui eu acho que eu já recuperei o dinheiro que eu perdi lá. Sou número quatro. Está cansado nem um pouco. Nidoran. Sou animado. Animado porque eu... Preciso treinar pra conseguir derrotar a líder do Ginásio de Cerulean. Nidoran. Ahreli. E venci Ahreli. Ganhei dinheiro, experiência. E agora o último. Ok, sou número cinco. Seria um Furacão. Pessoal. Campista Ethan. Vermelho do Resident Evil. Olha aqui o Ethan, né? Antes do Ethan... É... Estar no Resident Evil, ele estava no Pokémon FireRed. Se você nem percebeu... Hahaha. Mancade do Maia com o ataque. E o Ethan tinha só um Pokémon. Ganhei dinheiro dele ali. Parabéns, você venceu nossos cinco treinadores. Que legal, você ganhou um treino fabuloso. Recebi uma pepita do treino ver misterioso. Falando nisso, gostaria de participar da Equipe Rocket? Nós somos um grupo de criminosos especializados em Pokémon. Quer participar? Tem certeza? Venha, vamos. Estou dizendo para participar. Ok, vou tentar te convencer. Vou te fazer uma oferta irrecusável. Então, ele é um recruta da Equipe Rocket, ao mesmo tempo que é um recrutador. Ele quer convencer muito, né? Se eu fosse com o jogador... É... Um menino ali, né? Eu escolhi uma personagem, né? Para jogar com ela, né? Uma menina, né? A Mai, no caso, que eu dei a mão de Mai para ela, né? Com sua habilidade, você será um líder da Equipe Rocket. Vamos lá, pense nessa oportunidade. Não deixe escapar essa chance. Eu fui com uma personagem menina, né? Ele não conseguiu convencer, né? Talvez se eu fosse com um personagem homem ali, ele convencesse, né? Por que que eu digo isso, né? Se vocês ouvirem o barulho no fundo, é porque o cachorro, ele late às vezes de forma meio desesperada, né? Ele quer muito participar dos vídeos do canal, das lives. Então, ele às vezes quer participar e late, né? O cachorro do vizinho, ele é um pouco... Como é que eu posso dizer assim? Ele gosta de expressar os sentimentos através do batido. Não vi sua trueza na grama. Vamos ver aqui, então. O nome desse é Shane. Então, como eu estava falando para vocês, né? É... Eu estou com um personagem feminino aqui, né? Jogando com ela, porque no Pokémon Esmeralda eu joguei com um personagem masculino, né? Só diversificar ali um pouco. Mas, se eu jogasse com um personagem masculino aqui, talvez aquele recruta me convencesse. Por que isso? Bom, biblicamente falando, né? Quando a gente olha lá no começo da bíblia, lá no livro de gêneros, no começo do livro de gêneros, a gente vê que... Quando a Serpente ofereceu para ela ali comer os frutos, né? Ela falou, olha, toma desse fruto. Esse fruto, tipo, arassado, inteligente como Deus, conhecedora do bem e do mal. Aí Eva fala, não, o senhor disse que não devemos comer desses frutos. E vemos ali um diálogo, onde a Serpente tenta, por diversas vezes, enganar Eva, fazer ela comer o fruto. Até que, após muito, muito e muito argumento, ela convence ela. Então, a Eva demorou para ser convencida. Já Adão chega lá de tarde, aí Eva fala, tá? Ele tem que comer, né? Então, a gente vê que a mulher é mais difícil de comer do que o homem. Talvez por isso que o recruta ali não consiga me convencer. Nós vemos nesses aspectos, assim, né? É mais difícil de comer ser um do que o outro, né? Mas é claro, né? Só um comentário, porque isso faria muito. Muito, muito. Ela é mais firme nas convicções que o personagem, né? Eu estou aqui, pessoal, passando o povo aqui, porque eu preciso muito passar de nível, né? Eu quero comprar um... Ah, não! Veneno, né? Tudo menos veneno. Centro Pokémon, Enfermeira Joy me salva, me ajuda, por favor. Obrigado, Enfermeira Joy, muito obrigado. Salvou a vida do meu Pokémon. Tem uns Pokémon muito fortes ali. Rota 24. Será que tem mais os treinadores, se eu for nessa direção? Teme, sim, para a tração. Eu preciso pegar um outro Pokémon, né? Eu só tenho um Pokémon de fogo. Vamos ver o que temos aqui. Mais um mod. Chegou a usar o Brazos aqui nele, porque... Acabei de vir lá do MT Lua, mas ainda tenho muito gás para lutar. Ele saiu daquele lugar lá. Cansativo, né? Meio exaustivo lá, né? Andareiro Franklin. Deseja batalhar. Ele vai mandar um Mach-Shop. Ah, um Pokémon lutador, né? Nível 15. É ótimo para embaçar de nível. Nível 29. Preciso capturar um outro Pokémon. Ele mandou um Geodudge. Uh! Terrível, hein? Derrotei o Franklin. Trabalhou o... Franklin. Derrotei ele. Será que era o primeiro nome dele? Será que era Franklin mesmo? Se estivéssemos na Guerra Civil Americana, seria o Benjamin Franklin, né? Aqui no canal Portal Sigma, nós, além de trabalharmos com os games, fazemos gameplays para vocês, a gente tem que procurar ensinar algo por meio dos jogos. É claro, né? É um objetivo nosso aqui, mostrar que os games, os jogos, a gente pode aprender com eles também. Não todos os jogos, e não em todos os momentos, todos os jogos. Tem que deixar bem claro que temos que fazer um filtro, né? Tem que deixar bem claro que temos que fazer um filtro, né? Na... Tem de games que nos ensinam muitas coisas. E... Aproveitando ali, né? Franklin, né? Temos um personagem muito importante na história, chamado Benjamin Franklin. Ele diz uma frase muito interessante. Eu gosto muito da frase dele. Claro, né? Essa frase, ela é atribuída também a ele. Mas... Outros podem ter dito essa frase também. Mas essa frase, ela é atribuída a Benjamin Franklin. Ele diz, nunca deixe de amanhã o que você pode fazer hoje. É uma frase muito importante pra nos ensinar sobre as nossas obrigações. Se você pode fazer algo hoje, faça isso hoje. Não deixa pra amanhã. Pode ser muito ruim se deixar pra amanhã depois. Hum... Preferido por amarrar. Tá, eu vou usar garro metal aqui. E aqui nós temos, né? Temos o Franklin ali, né? Talvez uma referência a Benjamin Franklin, não sei. Mas esse daqui, o nome desse aqui é Wayne. Talvez mencione a... Bruce Wayne? Falando nisso, assisti o filme do Batman nesse mês. Com o Robert Pattinson, não é? Gostei bastante do filme. Meu pai levou-me a uma grande festa no SSN, em Vermilion. Ah, é um navio, né? O jovem Dunn quer batalhar. O que você pode aprender do nome Dunn, que eu posso falar pra vocês? Ali tá com um N no final, né? Dunn. Tem um nome na Bíblia. Dunn. Dunn é... Significa juiz, alguma coisa de tipo. É, ele me deixou muito confuso aqui. Me deixou com sono. Tô com sono, tô confuso. Tô tudo. E isso faz um ataque cair. Ele não acorda, não? Não! Que desespero. Dunn é juiz em hebraico, né? Porque se vocês forem ver na Bíblia Sagrada, lá também tem um dos filhos de Jacob que se chama Dunn. E mais tarde, Dunn, ele assume, né? Uma das duas tribos do Israel, um dos dois lugares lá. E Dunn se torna a tribo dos juízes, justamente por conta do nome, né? Dunn. Tanto que tem o nome Dunn e Miel, né? O nome Dunn e Miel significa a deus é meu juiz. Porque El é deus no singular, em hebraico, né? Então, Dunn e Miel. Deus é meu juiz. É um portal Sigma, onde a gente aprende muitas coisas, né? Se tem algum Dunn e Miel assistindo aqui, deixa nos comentários. Se você sabe agora o significado do seu nome. Bom, eu vou treinar um pouco mais pra gente poder enfrentar o dinágio ali, né? Porque é a Mist, né? Então, a gente precisa de um pouco mais de poder de fogo. Literalmente, porque eu tenho um Charizard. Charizard não, Charminion, né? Charizard eu vou ter em breve. Pra confrontar ela. Meus caros, obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do nosso conteúdo, ajudem-nos. Vocês sabem como fazê-lo, porque eu já deixei explicado no início do vídeo. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Tchau.